Que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece Sento a vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Passei um bom tempo no mundo das drogas, no mundo do álcool E pra uma glória do Senhor Jesus eu conheci o Centro de Recuperação Renascer E aqui a transformação começou Hoje o Renascer é uma casa de recuperação Muito conhecida pela população por restauração de pessoas Assim como eu fui restaurado por Deus Muitas pessoas também estão sendo restauradas Passei nove meses me tratando aqui na clínica E aqui o Centro de Recuperação foi feito pra isso Pra restauração de vidas E se hoje estamos restaurados Nós devemos adeus e segundo ao Projeto Renascer Porque nós somos uma família E nós estamos aqui pra ajudar aqueles que necessitam e que precisam Alguns meses atrás eu me encontrei em um período da minha vida muito difícil Onde eu fiquei com um pouco de depressão e não estava muito bem Então infelizmente eu recorri a meios que não eram os meios mais corretos Para que eu conseguisse sanar os problemas que eu estava enfrentando Então o Projeto Renascer através do Pastor Nascimento Me trouxe uma nova expectativa, uma nova esperança Aqui nós temos um tratamento maravilhoso que é a palavra de Deus Todos que conhecem esse projeto Eu venho até através desse momento para pedir um apoio A todos que possam vir nos visitar Vim ver como que funciona todo o regimento do projeto E é um projeto que necessita de muita ajuda Se você puder colaborar conosco Nós lhe agradecemos Venha fazer uma visita A gente está abrindo na casa de reabilitação feminina A gente já tem o masculino E você já tinha me dito que queria estar lá Queria e quer estar Buscar uma nova vida Uma recuperação E depois ajudar outras pessoas O que importa é que a gente quer é sair E a gente tendo uma oportunidade Muito bem A gente está ocupando a médica A gente tendo um lugar para a gente ocupar a médica Fazendo alguma coisa Eu estou me recuperando aqui Que eu era alcoólatra E fumava, vivia Vivia num mundão aí de pecado Hoje eu estou aqui no projeto Tem três meses Já estou bem recuperado Graças a Deus E aqui é um projeto bom É onde a gente aprende Aprende estar em Cristo É educação Respeitar a família Volta a reabilitar de novo Junto com a sociedade Volta a sociedade A família da gente Que não esperava nada da gente Eles voltam a crer na pessoa Confiar E assim a gente vai levar a vida Levar a vida com o Pai Em nome de Jesus Cristo Estamos aqui nas dependências Do Renascer Masculino E são agora dois projetos Sem fins lucrativos Projetos que sobrevivem de doações E recursos próprios E antes era só o masculino Mas agora nós vamos trabalhar com as mulheres Também porque nós fazendo um levantamento Na nossa cidade Verificamos que já existem muitas mulheres Na condição de rua Dependentes químicas E estamos aqui para buscar uma parceria Buscar uma ajuda Então você que pode Quer e gosta desses projetos E queira nos ajudar Nos procure Nos procure para que você possa estar fazendo a tua doação Seja ela em alimento ou em valores Nós estamos aqui com o masculino na BR-226 E estamos ali com o projeto feminino Lá no bairro do Angeli Então você que queira nos ajudar Esteja nos procurando E nós te agradecemos muito Em nome de Jesus Tu és o Deus Dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os perdidos Grandes coisas Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Vão acontecer Nesse lugar Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os perdidos Tu és a paz para os perdidos